Programa Camarote, um oferecimento Perfumaria Sumire. O Camarote de hoje está super recheado, traz o show de uma das duplas sertanejas mais famosas, Marcos Zivelucci, é isso mesmo. E ainda, a cobertura da Pink Room, segunda edição, em prol da Liga Sorocabana de Combate ao Câncer. Tudo isso de Camarote para você. Nós estamos no show de Marcos Zivelucci, o show está lotado e ainda vai demorar um pouco para começar. Eu encontrei um casal de namorados aqui, lindos. Quanto tempo vocês namoram? Dez meses já de namoro. Dez meses já? Dez meses. Muito Marcos Zivelucci? Muito Marcos Zivelucci envolvido nesse namoro. E são fãs mesmo? Somos. Gostamos bastante. Fã que é fã, sabe alguma coisa assim bem legal deles, né? Tem alguma coisa para contar? Olha, eu fui no show deles agora, no Abriu Fest, curtimos muito o show dele. A música Romântico Anônimo sempre está, Domingo de Manhã, todas essas músicas a gente adora, a gente escuta sempre, está nas nossas playlists, em tudo. A gente gosta muito deles. Você sabe a primeira vez que eles subiram no palco? Não, isso eu não sei te dizer. Essa você me pegou. Olha, eu não vou falar ainda em produção, depois no final do programa a gente fala. Qual é a música mais marcante para vocês? Olha, a gente não tem uma em específica. A gente vai vendo o que encaixa no nosso relacionamento. Mas a música Romântico Anônimo e Domingo de Manhã é sempre muito marcante para a gente. Foi o nosso começo de relacionamento essa música. Eu estou com o Guilherme aqui e a pergunta é o seguinte. Guilherme, você é fã de Marcos e Bellucci? Sou bastante fã deles. A pergunta é sempre para fã, hein? Fã que é fã sabe as coisas. Quero saber o seguinte. Você sabe qual que foi a música mais tocada em 2014? Eu acho que deve ser a que eu mais escutei, que é Domingo de Manhã. Acertou! Essa mesmo, Domingo de Manhã. Você escutou muito? Bastante. Todo Domingo de Manhã eu escutava. Fala para mim o seguinte. Se você estiver assim, pertinho com eles, o que você perguntaria? Eu acho que eu perguntaria como eles conseguem atingir tanta meta de show em um mês só. Sendo só uma dupla. Porque é muito show que eles fazem. Teria que ser um grupo gigante. Um grupo, mais que dois, porque dois ali não está dando conta quase. Gente, hoje eu estou tão feliz, tão feliz, tão feliz, porque nós estamos no nosso camarote com o Marcos Zibelucci. É isso mesmo. E tão feliz é o nome da turnê de vocês, é isso? Da turnê e do novo CD e DVD também, que sem dúvida nenhuma, o melhor turnê da nossa vida, o melhor CD em questão de números, tanto de YouTube quanto de venda. Já alcançamos o disco de platina, o que é tipo um milagre hoje em dia com tanta pirataria. E tem sido uma turnê que, graças a Deus, por onde a gente passa, a gente está fazendo muitos fãs e muita gente feliz. Deixando tão feliz assim como a gente. E hoje a gente também está muito feliz de estar voltando para Votorantim com a casa lotada também. Público maravilhoso, mais uma vez. Tão feliz assim também é por vocês fazerem quase 20 shows por mês? Também, a gente precisa pagar as contas, né? Dar o leitinho das crianças. E Deus tem sido muito bom para a gente. A gente não tem motivo para reclamar, só para agradecer. O momento é maravilhoso, tudo que a gente tem soltado na rádio tem dado certo. Feito muitos shows, programas de televisão, enfim. É aquele velho lance de você ter sonhado, sonhado e estar vivendo exatamente o que você sonhou. Por isso que a gente está tão feliz. Porque a gente vive exatamente o que a gente sempre sonhou. E olha só, vocês subiram no palco pela primeira vez, acho que 24 de março de 2008, alguma coisa assim. Essa é a primeira sensação que vocês subiram no palco. Essa é a sensação que vocês levam sempre em todos os shows? Com certeza. O carinho do público, a ansiedade de subir no palco, sempre a mesma, né? Eu acho que a gente faz o que ama e eu prefiro muito mais subir no palco do que estar no camarim. A ansiedade de subir no palco e fazer o que a gente ama supera qualquer outra expectativa. É sempre como se fosse a primeira vez. Gente, então vamos deixá-los, porque daqui a pouco vai começar o show e tem uma fila lá fora de fã ainda que eles têm que atender. Dá para dar uma palhinha para a gente? A música que você... Estão felizes, então. Vamos lá. A gente só falou dela, vamos cantar. Vamos lá. De camarote para vocês. Qual que é a primeira vez? Que eles subiram no palco? 24 de março de 2008. É isso mesmo, galera. E a gente perguntou para muita fã que não sabia. 24 de março de 2008. Inclusive a gente falou com eles no camarim e eles confirmaram. Outra coisa, a música mais tocada, essa aqui também sabe. É domingo de manhã. É isso mesmo. E é a música que você mais gosta? É a música que eu mais gosto. Por que é marcante para você? Ah, porque é domingo de manhã, né? Se eu pedir para tocar, para cantar, você não vai saber ou vai? Eu vou, claro. Então vai, vamos lá. Não, você não vai fazer isso. Domingo de manhã. Domingo de manhã. É que eu sei se ouvi sua voz de sono. Domingo de manhã. Domingo de manhã. Tchau. Domingo de manhã. Nós estamos na Pinky Run, um evento maravilhoso. Eu estou aqui com a idealizadora do projeto, Cláudia Silva, que vai contar tudo para a gente. Como surgiu esse projeto, Cláudia? Então, Vivi, o projeto surgiu de um trabalho que eu já faço com as assistidas, né, da Liga, do Andanças. Há seis anos, são pacientes de câncer de mama, que eu faço fotos para a melhora da autoestima. E como eu corro, amo correr, nós resolvemos fazer uma corrida. Porque assim atinge o maior número de pessoas possível, para falar de conscientização, para falar de autoexame, para falar de autoestima. Esporte e solidariedade, né? Acho que a corrida tem tudo, está tudo unido. Você conseguiu atingir a missão do seu projeto? Ah, com certeza. A hora que a gente vê tudo isso pronto, dá um orgulho da nada, porque a gente fala muito de conscientização. E a mulherada gosta. E essa renda é revertida para a Liga Sorocabana de Combate ao Câncer. Muito bom. Estou com uma corredora que terminou agora. Ainda não sabe qual foi a colocação. Sim, ainda não. Vamos aguardar o tempo, né? Mas eu dei o meu melhor, como em todas as corridas, mas nessa aí em especial, né? A Pink Run, a ir em solidariedade, a combate ao câncer. Estamos aí, mulheres unidas, determinadas, agora entrando nesse mundo da corrida e por uma boa causa. Olha só, nós estamos aqui com o nosso último participante e ganhador da promoção, que é o Anderson Wodibodski. Obrigada por participar. Obrigado. Eu que agradeço pelo presente, pela colaboração de vocês aqui, né? Você chegou e já foi preencher nosso cupom? Sim, ela me abordou aqui, né? Falando para estar preenchendo. Daí eu preenchi. Fui contemplado aqui com a mochila de vocês aqui. Quantas vezes você já participou da corrida? Ah, sempre que tem um evento aqui no Parque das Águas, eu estou participando. Sempre que tem as corridas aqui, a gente está participando. Música Eu estou com a Maria Lúcia, que participou da campanha da TV Regional junto com a NET e ganhou. Olha só o que ela ganhou, uma linda mochila da NET e da TV Regional. Parabéns! Gostou? Adorei. Aliás, gente, olha só. A TV Regional também está participando dessa campanha do Outubro Rosa. E eu queria saber o seguinte, como foi para você participar dessa campanha? Bom, primeira que eu sou do Outubro Rosa, de fato e de verdade, que eu já tive um câncer no ano passado, mas hoje eu estou ótima, então eu faço com o maior orgulho. Eu já participava, agora eu participo com o melhor ainda. Já superou? Já, com certeza. Então, para você, foi vitória dupla. Certeza dupla. Música 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 Programa Camarote, um oferecimento, Perfumaria Sumire.